A boa notícia do dia é que Dilma Rousseff, a nova presidente do Brasil, vai privatizar a construção dos dois novos aeroportos paulistas, em Viracopos e em Guarulhos. Também irão abrir o capital da Infraero, a estatal que administra os aeroportos. E tudo isso eu aprovo. Privatização e abertura de capital. E se fosse eu, eu iria mais longe. Privatizaria tudo, todo o sistema aeroportuário. Como a gente fala aqui, como muitos já falaram, o Estado não tem capacidade de prestar esse tipo de serviço, gerir essa estrutura. Está defasado, o Estado não consegue competir com o mercado nunca. Agora, o que interessa nessa notícia é o seguinte, na campanha para a eleição presidencial, Dilma Rousseff acusava, por exemplo, Serra de privatista. Ah, vai privatizar isso, vai privatizar aquilo. E agora, no primeiro dia, segunda-feira, o primeiro anúncio é esse. Eu não estou reclamando aqui, eu achei ótimo. Agora, é um belo tapa na cara do eleitor petista. O eleitor idiota que acreditou nas promessas de Dilma, na cartilha mentirosa do PT, que fala uma coisa para se eleger e, quando está no poder, toca com a direita. Cadê aqueles petistas que me criticaram no outro vídeo em que eu defendi a privatização? Será que eles vão aparecer agora? Vão comentar aqui ou vão ficar de bico calado, como devem? Então, gostem ou não, os petistas terão que engolir esse fato, a privatização da construção desses novos terminais. E espero que a Dilma continue com esse momento de lucidez e opte pela privatização de outros setores também. Mas as minhas críticas ao PT, a Dilma, ao Lula, continuam. São pessoas hipócritas que falam A na hora de se eleger e B na hora de governar. E os idiotas são os petistas que acreditam, né? Só que eu gostaria, eu imploro que os petistas comentem aqui nesse vídeo. Eu quero ver qual a justificativa que vão dar agora. A verdade é a seguinte, está na hora de mudar a mentalidade. Essa mentalidade estatizante já era. Está enterrada. Ou então, se mudem para a Venezuela, Bolívia, Coreia do Norte e Cuba. Fiquem lá, porque aqui no Brasil isso não dá mais. E até a Dilma, por incrível que pareça, sabe disso.